Fala galera, beleza? Vamos dar uma olhada nessa Cadillac Dinossauro, os dois players, essa é 40 polegadas galera Essa não é 32 polegadas, igual geralmente a gente vê né? Essa máquina é grandona, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui a lateral aqui ó, Capcom Olha aí galera, Cadillac Dinossauro e Dinossauro Olha só a parte frontal dela galera, que máquina bonita, olha só, que bacana A parte aqui do controle né ó, com fotos aqui ó, do próprio jogo mesmo, achei bem bacana isso né E a parte do controle aqui, bem legal, ela é toda coloridona né pessoal, bastante verde, azul, toda né Ficou bem colorida aqui também a marquise dela, lindona Deixa eu já entrar aqui no Cadillac Dinossauro aqui, já botar o loading aqui Olha só, outra lateral Essa aqui eu consigo mostrar pra vocês com detalhes aqui embaixo Bem legal né Máquina linda galera, já tá rodando aí já o Cadillac Dinossauro Massa né Bem bacana mesmo, muito top É isso aí galera, a diferença né, essa aqui é 40 polegadas, dois players, qual a diferença né? Essa é o padrão, padrão de um fliperama né? E essa aqui é a quatro players ó, essa aqui já é enorme ó, tá vendo ó As duas tem o mesmo tamanho de TV, mas em questão de controle, essa é a dois players padrão, essa aqui é a quatro players Bonita né galera, a máquina, muito chique, bem bacana mesmo Bem legal Bom, então é isso, consegui mostrar pra vocês, vídeo gravado Deu tempo Bonita a máquina, bem legal, toda verdona Galera, então forte abraço pra todo mundo, muito obrigado pela paciência, pela audiência mais uma vez Que é assim que vamos nos despedir Valeu pessoal Boa Boa Obrigado.